Música 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 Essa aqui do anoche com nossa organização a base de pensamento com agora o maestro cumprir tanto ano de serviço portanto 10, 20, 25, 30 até 40 e não está realizando que é satisfação segura, tem um ano, simplesmente o trabalho com o trabalho assim e o feedback que tem para os estudantes e os maiores, etc. E tem vários diferentes escolas do departamento que é assim uma celebração para nós, mas o pensamento de três pessoas juntos vai demonstrar também que a ensinança de uma família não está. e não está, apesar de que tipo vou de quatro capas para cá, mas se não, está toda gente trabalhando para que vai a ensinança para adelante. E toda a grande serviço é que significa algo que o mestre vem junto e celebrar, de uma forma assina. E sempre, obviamente, que tem a oportunidade de fazer a dedicação, a dedicação, e o esforço agora assim. de maneira de mencionar, não é só um mestre, se não, é uma mãe, é uma mãe, uma mãe, uma mãe, uma mãe, uma amiga, um amigo, um conselheiro, diferente parte do que o mestre está vivendo hoje em dia. E não sabe que é um trabalho que não é fácil. Qualquer oportunidade que nós tem, pode dizer, muito obrigado, muito obrigado pela turma e amanhã aqui. E nós estamos muito agradecidos por que nós fizemos. Muito bom estar aqui na noite, porque finalmente nos damos um espaço para o positivismo da ensinança. Porque, muito tempo que a gente não está querendo saber que não é bom, não é bom, não é bom, Então, nós nunca estamos com um positivo com a gente. Mas a gente tem a ensinança, o talento que tem, o maestro que está dedicado dia e noite, 24 horas e sete, é trabalho. Mas a gente tem que estar com a gente, o trabalho deve ser e tem uma diferença entre a ensinança. Então, eu pensei que a gente tem que organizar mais de um momento com a ensina. O speech é impressionante, mas hoje mesmo eu vou escrever para esta Figueroa. E eu acho que agora eu vou ouvir uma dedicação grande de um docente que cumpre tanto o serviço e como educadora. E agora eu acho que agora eu vou preparar os jovens para o futuro da nossa comunidade. Então, eu acho que agora eu acho que é verdade. Tantíssimo tempo que eu vou dedicar firmemente a ensina. Então, eu acho que ser docente não é somente para o educador, mas eu acho que sempre é uma de duas mamas. Trinta anos na diferentes escolas. Actualmente, eu trago no Biro de Tremerdia para o DTS. E eu acabei de fazer trinta e cinco anos no serviço. Eu acho que é muito agradável. Eu acho que é muito agradável. Eu acho que é muito agradável. E eu acho que é muito satisfação do que eu acho. Mas eu acho que é muito agradável. Eu gostaria de ter reconhecimento. E eu acho que é muito agradável para eu ter reconhecimento. Para trabalhar com o Bote de Tremerdia, com muito amor. Mas eu acho que é muito agradável. E aí E aí E aí Vamos lá.